Essa é a Feira do Gado de Cachoeirinha, Pernambuco, que acontece todas as quintas-feiras, na quarta da manhã, viu? E esse é o canal Lugares Que Eu Ando, que vamos fazer aqui uma pesquisa de preço aqui do gado, para passar para vocês, né? Olha a movimentação aqui, tem duas vacuna ali bonita daqui a pouco rolar. Nessa parte daqui, tem mais bezerros, tem mais bezerros aqui, pequeno. Tem mais junta aqui, vamos começar logo por essa junta aqui. Quantas suas juntas aí, amigo? 6.500. 6.500, os dois no caso, né? A junta, né? A juntinha. A juntinha, 6.500. Moça de carro. Moça de carro. Moça de carro garantida. Olha, rapaz. 6.500. Vamos ler de quantas arrubas, cada um desses? 10. Mais ou menos 10, né? De 10 a 11, né? Isso. Meu amigo, tem o telefone de contato ou o pessoal tem que vir para a feira? Tem que vir para a feira, né? Só negocia aqui na feira, né? Muito obrigado, viu? Valeu pela atenção, amigo. Valeu. Espero que você venda. Valeu. Olha aqui, pessoal. Olha que vacuna. Eita, beijo de Deus, ó. Olha. O rapaz ali tirando o leite da vaca aqui. E essa outra aqui, o leite dela está pingando, ó. Ih, vaca tão bonita. Bom dia, cidadão. Quanto é essa vaca, amigo? Tá em negócio ali. O rapaz ali. Ah, tá em negócio, é? Tá negociando ali com... É dele ali, ele tá negociando com a turma ali, né? Exatamente. Isso. Tá em negócio. Não, vaca desse é o que, amiga? Mais de 6 mil conto, né? É mais. É mais de 6 mil, né? A bicha é bonitona, ó. Benza de Deus. É. Mas ele tá negociando. Deixa ele negociar lá para não atrapalhar, né? Tá, tá. Obrigado, viu? De nada. Valeu, valeu. Muito obrigado. Aqui ele tem vaca aqui, ó. Mas o rapaz tá negociando, né? Esse é um dos lemas aqui do... Do meu canal. E de Beto Santo. Não atrapalhar... Não atrapalhar o comerciante. Vamos ver quanto é só tá aqui. Esse é o rapaz que passou o preço pra mim. Aqui, manda, amigo. Vá. Quanta sua vaca, amigo? 2.500. 2.500. 2.500. Ela tá amojada, tá parida? É pra descarte? Tá parida. Tá parida? Tá parida. Tá parida. Olha aí. E o leite dela mesmo? Tá dando leite ou só pra... Tá dando leite. Tá dando 6 litros. 6 litros. 6 litros. Olha aí. Bonita a vaca do cidadão aqui. Obrigado, viu? Valeu. Pra recorrer, eu só falar com o amigão aqui. Valeu. Isso aqui tá bonito. 2.300. Já perguntaram... Já perguntaram pro meio de quê? 2.300 é o mesmo? 2.300, ó. 2.300 reais. Isso. Valeu. Cuidado, viu, amigo? Obrigado. Olha o movimento, gente. Vamos seguir por aqui. Ali na frente a gente pergunta mais, né? Ainda bem que hoje aqui não tem muito... Só ainda agora quando eu ia chegando que tinha um boi solto aqui. Mas não tem muito... Animal solto hoje não, viu? Hoje não tem muito animal solto não. Olha, essa aqui, ó. Oh, delícia essa aqui. Mas o rapaz tá negociando. Vem essa outra aqui, pessoal. Essa aqui tá bonita também. Essa aí é quanto, amigo? 3.400 a junta, né? 3.400 a junta aí. Isso. Obrigado, viu? Olha, nós ir pariando pra vender com preço. Olha aí, pessoal. Olha aqui, dois bezerrinhos também, ó. Uma pareia pra vender no preço. É pra vender, ó. Vem, mas isso é com o preço. Pra nós ir pra ciência, meu patrão. Vem, de maria. Se for conhecido, né? Não, eu já vendo até um ladrão de galinha. Aí você pede, rapaz. Pede nada. Pede nada, não? E a polícia pega, nós vamos avistar ao menos um efeito. Tá certo. Quanto é a juntinha do? Isso é 2.500. 2.500, os dois, né? É. Isso. O rapaz, o cidadão aqui é desenrolado. Obrigado, cidadão. Obrigado, viu? Obrigado, meu patrão. Valeu. Muito obrigado. Quem é que quer comprar aqui, ó? Acabou que... E olha aí, pessoal. Vamos pra onda agora. Vamos seguir, ó. Tem muita... É muita coisa, pessoal. Pra gente... Beleza, amigo? Ó, e quanto tá o seu aí, amigo? Esse bezerro é 1.700 que eu tô pedindo, mas tem preço. 1.700, mas tem preço. Um bezerrão desse tamanho, né, rapaz? Gaúdo, Gaúdo, a região do São Vento. São Vento do Una, né? 1.700 aqui, a pedida, né, amigo? Ainda tem preço. 1.700 ainda tem preço. Ainda tem um chorinho. É um chorinho. Mas tem mais ou só tem esse? Tem umas duas, tá ótimo ali, naquele escurral da espina ali. Naquele lá, na frente, tem mais duas, né? Pra vender mais ou menos por esse preço também. Mais esse preço também. Isso. Um amigo, não tem telefone de contato ou o pessoal tem que vir pra cá? É, eu tenho paciência. É o 8799267619. 99267619. Seu nome? Falar com o Valdemir. Valdemir. Isso, Valdemir. Obrigado, viu? Olha aí o pessoal aí. Pra negociar com você. Quem disse que ia comprar? O bezerro dele aqui tá bonito demais, pessoal. Olha o tamanho do bezerro dele. O bezerro aí que já tem um quê? Tem 100 quilos, não tem? Tem mais. Tem mais de 100, né? Mais de 100 quilos. Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, obrigado, viu? Na hora. Na hora, na hora. Isso, isso. Na hora, isso. Gosto de ver assim, desenrolado. Valeu. Nota-feira de gato e cachorraninho que já vem, né? Nota-feira de gato e cachorraninho que já vem. Que já, já, já veja. Isso, isso. Deixa eu... Entregar um cartão a ela aqui. Só pelo, só pelo confirmar que é o meu, pessoal. Pronto. Só pra você confirmar lá. Porque tem outros amigos meus que filmam por aqui também. Viu? Aí você vai ver que é andando e saindo. Lugares que eu ando. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. E aqui tem mais dois. Olha a juntinha aqui bonita também, ó. Quanto é essa juntinha, amigo? Três e quinhentos. Três e quinhentos. A junta, né? Olha a barata da feira, olha. Essa parte aqui é mais bezerro e garrote pequeno, né? É. Aqui também é só coisa boa, né, rapaz? É boa. Isso. Valeu, obrigado, viu? Essa parte aqui é só bezerro e garrote menor, pessoal. Olha a barata aqui, rapaz. Me diz que quer topar dois baratas aqui aí. Ali tem mais. Ali tem mais, pessoal. Ali tem mais. Vamos ver se o pessoal se o pessoal pode continuar com esse panorama, hein, ó. Mais uma juntinha aqui. Essa aí é quanta, amigo? Dois e quinhentos, né? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Dá senta ruim, né? Fez aí? Pada santa cruz, né? Não. Não? Ah, bota, eu estou confundindo com alguém. Vamos passar o dia lá. Passa o dia lá, que meu pai mora lá. Ali se o domingo ali, né? São domingo? Eu já te vi por lá Gostou de São Domingo também Eu já te vi por lá Eu já te vi por lá Ah rapaz Eu esqueci teu nome rapaz Meu nome é Igor Meu irmão que morreu Paulo César Já te vi já por aí Toda vez eu vejo Meira lá Eu moro em São Domingo Quando eu vou pra feira eu vejo Meira lá no mercadinho dele Valeu, obrigado Por isso que eu falei que eu te conhecia O rosto é bem O rosto é familiar Desde pequeno Valeu, obrigado Na hora Essa parte aqui Como vocês estão vendo É só de bezerro pequeno Depois a gente vai por maior Vou fazer esse vídeo aqui desses bezerro menor Aí depois a gente vai por maior Olha isso aqui Esse vermelhinho aqui Opa O vermelhinho aqui 1850 1850 Mais uma junta ali Mais uma junta ali bonita pessoal Aqui em cachoeirinho é diferente Cachoeirinho é outra coisa Vamos nessa outra ali pessoal Mais uma junta ali O cidadão tá negociando ali Deixa ele negociar Ele tá em negociação com o pessoal ali Vamos deixar ele sossegado Pra não atrapalhar Vem aqui o branquinho A negociação aqui corre solta pessoal Um vai pra um lado Um vai pro outro E é isso aí Feira do gado De cachoeirinha Destacando aqui Os bezerros Bezerros E algumas vacas Língua leiteira Que eu coloquei no início Do vídeo E é isso aí gente E vamos agora pra Os boi grandes né Vamos lá gente Oooo Oooo